Noé. Era um homem justo, irrepreensível entre as pessoas de seu tempo, e ele andou fielmente com Deus. Gênesis 6, versículo 9. Tempos ruins. A geração de Noé era má notícia. Dez gerações se passaram desde Adão e a população parecia ter esquecido tudo sobre Deus. A sociedade era totalmente corrupta e a violência estava em toda parte. As coisas estavam tão ruins que Deus decidiu destruir a Terra com um dilúvio. É um erro pensar que as pessoas que viviam nos dias de Noé eram primitivas. Eles estavam próximos da perfeição dos primeiros humanos, Adão e Eva. Eles tinham um potencial ilimitado e eram muito avançados, mas, infelizmente, usaram suas habilidades de todas as maneiras erradas. Os colegas de Noé eram egocêntricos e obcecados por prazer. Eles tinham perdido todo o sentido de onde suas habilidades foram derivadas. Você vê algum paralelo com a sociedade hoje? Ao enviar o dilúvio, Deus não estava mostrando petulância ou agindo de forma precipitada. Deus ama a humanidade, mas não pode tolerar o pecado. O mundo ainda era relativamente jovem, mas precisava ser purificado. O chamado Embora fosse hora de iniciar o planeta Terra, ainda havia um pequeno grupo de pessoas que permaneceram fiéis a Deus. Noé era um bom homem que seguia Deus. De acordo com a Bíblia, ele viveu sem culpa. Noé e sua família foram escolhidos para alertar as pessoas na Terra sobre o iminente dilúvio. Deus instruiu Noé a construir um grande barco chamado Arca para salvar a si mesmos e os animais de todas as espécies. Este foi um ato de misericórdia de Deus e reconhecimento de que ainda havia alguns que seguiam sinceramente a direção de Deus, não importando quais fossem as pressões culturais. Fiel à sua forma, o Noé aceitou o chamado. Ele decidiu seguir a Deus, por mais estranho ou intimidante que fosse o pedido. Construção Construir a Arca exigiu muita fé. Para começar, seria uma construção enorme, de 510 pés de comprimento por 15 de altura, construída inteiramente em madeira de gofer, um tipo de cipreste que não apodrece facilmente. Isso significa que a Arca tinha o comprimento de um campo e meio de futebol e a altura de um prédio de quatro andares. A Arca tinha uma capacidade de armazenamento incrível. Podia conter o equivalente a 450 caminhões grandes. Alguns estimaram que a Arca poderia conter o equivalente a pelo menos 120 mil ovelhas. Noé e sua família, junto com os empregados contratados, construíram a Arca meticulosamente, apesar de uma montanha de abusos e críticas. Eles precisariam de mais de 100 anos de trabalho usando apenas as ferramentas primitivas da época. Era um trabalho que exigia enorme visão e confiança. Aviso de inundação épica Os contemporâneos de Noé não ficaram nada impressionados com seus avisos sobre o dilúvio. Para eles, ele era um pregador lunático trabalhando em um projeto de construção insano. Ele pregou por 120 anos, mas os avisos sinceros de Noé caíram em ouvidos surdos. Ninguém escolheu corrigir seu proceder e se voltar para Deus, apesar de Noé ter implorado que isso salvaria suas vidas. Pior ainda, as pessoas zombavam de Noé, ridicularizando impiedosamente o velho que estava construindo um barco gigante em terra firme. As pessoas continuaram suas vidas como de costume, comendo, bebendo e se casando. Eles simplesmente não viam razão para acreditar que os bons tempos chegariam ao fim. O que Noé pregou soou ridículo para eles. Não havia precedentes de inundações em todo o mundo e a mera sugestão de uma parecia loucura. As pessoas ignoraram Noé, mas, conforme se aproximava a época do dilúvio previsto, animais de todas as espécies da terra começaram a entrar na arca. Ainda assim, as massas não foram influenciadas. Eles não estavam indo a lugar nenhum. Essa era a pior mentalidade de rebanho. Portas fechadas Noé tinha 600 anos quando o dilúvio prometido finalmente chegou. Quando a porta da arca se fechou, era tarde demais. As risadas zombeteiras ainda ecoavam, mas quando a chuva começou a cair forte, as pessoas ficaram horrorizadas. A porta estava fechada, mas eles pagariam o preço final. A chuva caiu e a enchente subiu e encheu a terra. Houve decolagem e a arca flutuou. Noé não estava dirigindo, mas Deus estava claramente no controle. As únicas pessoas salvas foram Noé e sua esposa, seus três filhos e suas esposas. É revelador que nem mesmo os carpinteiros que ajudaram Noé a construir a arca se sentiram condenados a se juntar a ele. Protegidos A chuva caiu por 40 dias e 40 noites. A arca flutuou na água mantendo Noé, sua família e todos os animais seguros. Felizmente, havia muito para manter a família ocupada com uma arca cheia de animais. Deus disse a Noé quanta comida ele deveria armazenar para os animais e então a tarefa de alimentar seu zoológico flutuante começou. A água subiu e cobriu a terra por 150 dias. Então, a arca pousou no Monte Ararat. 40 dias depois disso, Noé começou a enviar pássaros para descobrir se havia terra seca. Em primeiro lugar, ele enviou um corvo, mas não teve sorte. Ele fez o mesmo com uma pomba que também não encontrou nada. Noé então esperou sete dias antes de enviar a pomba novamente. Desta vez, voltou com uma folha de oliveira fresca. Sua longa espera estava chegando ao fim. Ao todo, Noé e sua família estavam na arca por um ano inteiro. Era hora de deixar a segurança da arca e começar do zero em um novo mundo. Arco-íris. Noé e sua família sobreviveram à destruição global. Literal, Deus estava começando o mundo novamente com um pequeno grupo de pessoas que eram fiéis a ele. Como sinal de que não mais destruiria a terra com um dilúvio, Deus colocou um arco-íris no céu. A partir desse dia, o arco-íris simbolizaria a promessa de Deus. Era o sinal de uma aliança entre Deus e a humanidade. Deus disse a Noé que cada vez que visse o arco-íris seria uma lembrança da promessa. Deus até disse que o arco-íris seria um lembrete para si mesmo de que ele havia feito essa aliança. Isso não significa que Deus se esquece, mas mostra o quão seriamente ele leva essa promessa. O arco-íris é um sinal permanente da fidelidade e proteção de Deus. Depois. A vida não foi perfeita depois do dilúvio. Em um infeliz incidente pós-dilúvio, Cã, um dos filhos de Noé, descobriu seu pai Noé dormindo e nu. Em uma demonstração de grande desrespeito ao contexto cultural da época, Cã não apenas observou a nudez de seu pai, mas também contou a seus irmãos sobre isso. Em resposta, Sem e Jafé entraram na tenda de seu pai de costas para evitar vê-lo nu e então o cobriram. Quando Noé acordou, ele amaldiçoou os descendentes de Cã, amaldiçoando o filho de Cã, Canaã, e seus descendentes. Então o abençoou Sem e Jafé. Este herói bíblico morreu na idade avançada de 950 anos. Ele tinha literalmente ajudado a salvar a raça humana. Saiba mais sobre Noé lendo Gênesis capítulo 6 versículo 9, na Bíblia. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigada por curtir as minhas postagens. Obrigado pelo carinho. Deixe seu like, ative o sininho para mais vídeos. E se inscreva se ainda não é inscrito. Ah, e me conte de que lugar você é. Vou deixar na descrição do vídeo o site da história e saiba mais.